Bom dia, vamos fazer uma comidinha aqui, comidinha para o domingo, gente, mas não é comidinha de domingo não, tá? Eu vou fazer um espaguete tênese, por que isso? Não sei, gente, era um espaguete que eu comia muito quando eu cheguei na Suíça, numa espagueteria lá em Zurique, que eu esqueci o nome, e era o meu prato favorito, espaguete tênese, tá? Segue o passo a passo aí, eu só posso te garantir uma coisa, é uma delícia, tá? É uma delícia. Mete o dedo no joinha e partiu fazer nosso espaguete. Minha água já tá no fogo ali, minha panela já tá esquentando aqui e o meu peito de frango, ó, já tá aqui. É com peito de frango, tá? A panelinha já tá quente, vou colocar um sonca de quim de azeite. Meu peito de frango tá picadinho, mas você pode fazer com o peito de frango inteiro, se você quiser, tá? Você faz os filezinhos dele, lá era inteiro. Sem nada, tá vendo? Às vezes eu passo carne, tá, gente? Eu não gosto quando o tempero rouba o sabor da carne, o tempero depois. Aprendi com uma piramidia minha que deixei isso, não colocar, não temperar a carne antes dela ir pra panela. Eu não quero o sabor do tempero, eu quero o sabor da carne, seja ela só por, tá? Vamos deixar ele tomando esse piscão aí pra ele não guiar muita água. Vamos começar virando aqui. Não é pra ele ficar torradinho não, tá? Ele ligeiramente douradinho assim, ó, já tá bom. Só porque eu pego a câmera na mão e mostro pra vocês mais ou menos o ponto, tá? Ainda não coloquei nada, agora que eu vou começar a temperar, tá bom? Assim que esse outro lado aqui der uma fritada, perder o aspecto de cru, eu já começo a temperar. Mete o dedo no joinha aí, vocês que gostam de me ver na cozinha. Que aí eu mostro o pratinho lá no Instagram, Ah, você gravou! E 99% das vezes a resposta é, não, eu não gravei. É porque quando faz vídeo assim de comida, gente, surge um monte de pergunta sobre medida e tal, e eu faço tudo no olhômetro. Aí, dependendo do título, fica parecendo que o canal de culinária, aí surge aquele monte de dúvida e eu não sei responder porque eu faço tudo no olhômetro. Ó, gente, já tá douradinho, tá vendo, ó? Não tá frito não, tá? Douradinho. Deixa eu pegar um pedaço aqui pra mostrar de perto. Ó, dourado, levemente dourado, né? Frito, frito, frito não, tá bom? Agora eu vou começar a temperar. Eu vou colocar... Temperei a gosto, tá? Eu só tempero minha comida com cuir, com sal grosso, pouquinho de sal grosso. Quase que eu estrago minha carne. Ó, pimenta, essa minha aqui é desidratada, que em casa todo mundo louco por pimenta, fazer bem picantezinho, tá bom? Coloca no início do vídeo e vai seguindo passo a passo. Minha água já tá fervendo ali, deixa eu colocar meu macarrão lá. Vou fazer mais ou menos... Ui! Você vai agarrar aí, uns 400 gramas de macarrão. Pera aí. É difícil aqui. Uma. Duas. Três. Ui! Quatro. Mais ou menos 400 gramas de macarrão. Tá vendo que até isso é no olhômetro, gente? Eu já tenho uma certa experiência, sabe? Não quebra o macarrão, pelo amor de Zadá. É espaguete. A menos que você queira macarrão, tá? Agora, ó, eu vou ralar aí um dente de alho bem grande, tá vendo? Olha, eu amo esse raladorzinho aqui que eu comprei na Shem, tá apaixonada. Ui! O dente tá muito grande. Comida mineira, não pode ficar sem alho, né? Já era antigo. Eu amei esse raladorzinho aqui. Eu já até entrei lá na loja e coloquei na sacola pra comprar mais. Mais um dente. Ixi, ixi, esse aqui tá tão grande que nem tá cabendo. Não vai pra... O congelador. É uma delícia o alhozinho. Fica raladinho. Pena que a cebola não rala aí, tá vendo? Ó, agora eu coloquei mais um dentinho aqui, pequenininho, já tá com bastante gostinho de alho. Pronto. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Só pra dar uma refogada. Nesse sal, nessa pimenta, nesse alho. Deixa eu subir o fogo aqui, que eu tinha embaixado. Porque não pode torrar demais, não. Deixa eu pegar minha cebola... Minha cebola, não. Meu ralador de cebola, peraí. Ó, cebolinha roxa. Eu vou ralar ela aqui, nesse... Nessa parte maiorzinha. Morro de medo de ralar meus dedos aqui, gente. Vocês tão lembrando do joinha, né? Preciso te lembrar. Muito obrigada a todos vocês que compreendem a necessidade de eu lembrar vocês do joinha, tá? Eu vivo esquecendo de dar joinha nos vídeos que eu assisto, porque a pessoa não fala. E aí, eu ocupada aqui fazendo minhas coisas, né? Porque eu não sento pra assistir, eu vou fazendo minhas coisas e ouvindo. Acabo esquecendo de dar o joinha. Só lembro quando elas falam. Uma cebola média, tá, gente? É porque eu fico com medo de ralar meus dedos. Aí eu prefiro pegar duas pequenas. Pra eu ter uma média na receita. E outra coisa, essa receita aqui não é a original que eu comia, não, tá? Porque apesar que eu amava, mas aí eu dei uma modificada pra melhor, né? Eu dei uma amineirada na receita do espaguete tênis, tá? Mas é uma delícia. É porque o deles é branco, branco, branco. E eu gosto muito de uma comida colorida. Ó, vou pegar esse restinho de Filadélfia. Tem aqui, tá vendo? Aqui deve dar o quê? Uma colher e meia de sopa de queijinho Filadélfia. E agora eu vou colocar creme de leite próprio pra cozinhar, tá bom? Porque aqui na Suíça tem o que é de cozinhar e tem o que é de fazer sobremesa. Vou colocar duas caixinhas. Cada uma tem 250 gramas. Isso aqui é o que eu mais gosto. Eu compro no EDK, dessa marca. Eu gosto. Vocês não têm noção, não. Tanto que isso é bom, não, gente. Nós temos um senhorinho aqui em casa que não gosta muito de creme branco, não. Doutor Pedro Alexander, já profetizando, né? Amém. Aí, ó, a Filadélfia vai derreter aqui, no meio do creme de leite. E aqui, ó, eu tenho dois tomates médios picados em rodelas, assim, ó. Mais larga, mas eles vão entrar por último, tá bom? Antes deles eu vou colocar umas... Ixi, Mari, eu esqueci o nome disso em português. E agora? Ai, ai. Peraí. Eu tô colhendo aqui porque eu pego fresca. Eu tenho um pezinho aqui na cozinha. Ai, meu Deus. Como é que é o nome disso mesmo? Como que é o nome, gente? É com isso aqui que faz pesto. Oh, meu Deus. Ai, esqueci. Eu tenho certeza que vocês vão falar aí, tá bom? Ó. É um cheiro verde. Enfim, gente. Pelejei pra lembrar, não lembro. Você vai pegar algumas folhinhas assim, tá vendo? Fresquinha. Lava lavadinha e espera também porque ele vai lá pro final, tá? Porque senão ele vai sumir ali. Meu macarrão já tá al dente. Um tiquinzinho de vinagre de maçã na água do macarrão, tá? Eu aprendi com a Luana, colocar vinagre no macarrão. Opa! Não vai derramar, não. Ai, ai, ai. Fervendo aqui, ó. Ferveu. Você só vai colocar os tomates pra ele não cozinhar muito, pra ele ficar meio inteiro. E as suas folhinhas, que o nome não vem na cabeça de jeito nenhum. Como o meu fogão, ele continua quente, eu já desligo, ó. Coloquei e desliguei, tá? Vamos esperar o macarrão acabar de cozinhar ali e tá pronto. Deixa eu provar pra ver se pega de sal, ó, gente. Se tivesse medida, não seria tão perfeito. Vamos fechar aqui. Tá vendo? O fogo tá apagado, tá? Ele só vai acabar de cozinhar com o resto de calor que tem ali, mas a tendência é ir diminuindo. Meu macarrão está pronto. Tá al dente, mas não tão al dente, tá? Um pouquinho mais cozido do que o al dente de verdade. É porque, assim, eu gosto de pasta al dente, mas não muito dura. Tem gente que fala que a pasta tá al dente, mas a pasta tá quase que crua. Aí não. Ó, vou colocar um pouquinho de vinho aqui por cima mesmo. Bem pouquinho, tá, gente? Um dedinhozinho assim, ó. E já vou jogar meu macarrão aqui, na minha travessa. Cheirinho do vinho já subiu. Deixa eu derramar ele aqui, que ele vazou ali no escorredor. Tá vendo como continua fervendo, ó? O fogo já tá desligado tem um tempão, ó. Ainda tá fervendo. Por isso que tem que desligar antes, tá? E agora, ó. É só jogar aqui por cima. Chega a manteiga, derrete. Eu não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu trazer vocês aqui pra bem pertinho. A Maria já colocou o trem ali pra fazer uma salada. Pera aí. Vocês estão vendo o tomate, ó? Ele tá quente, mas ele não derreteu. Eu não gosto de tomate cozido. Só dá uma misturadinha. Lembra, né? Que o vinho está lá embaixo. Vai ficar só aquele cheirinho agradabilíssimo de vinhozinho branco. Vocês não têm noção, não. Faz aí e me conta, tá? Quem fizer, me conta. Eu amo quando vocês mandam pra mim que fez a minha receita e que a família toda amou. Eu amo. Amo, 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 amo. Eu fico mais feliz que pinto no lixo. Porque isso aqui, ó. É uma receita minha, né? Receita que já tá bombada na internet. Fui lá e fiz sem dar crédito pras pessoas não, tá? Olha isso. Só falta o quê? Uma salsinha. Aqui, ó. Direto da própria hortinha. Cortada assim com a tesoura. Morro de preguiça de cortar salsinha e cebolinha na mão em cima da tábua. Vivo cortando as pontas dos meus dedos, a ponta das minhas unhas. Acho assim, muito mais prático. Hum, opa. Só por cima assim, ó. Acertou, miserável! Olha isso. Ó que delícia. Ele tá mergulhadinho, tá? No creme branco. Cremezinho, bastante creme. Porque é um macarrão bem molhadinho, tá? Não é sequinho, não. Agora, meu bem. É só colocar no prato e correr para o abraço. E correr para o abraço. Nem os cachorros comem. Porque não sobra a capaz que deixa sobrar pros cachorros. Bela come razão! Ó, tomatinho aqui por cima. Você tem noção do tanto que isso tá bom? Eu vou dar só uma provadinha aqui com vocês. Hum... Dos deuses. Faz aí. Hum... Faz e me conta. Uhum. Eu vou comer e já volto. Nossa senhora. Deu até... Deu até uma canseira. Ai, que delícia. Ó, por favor, tá? Eu recomendo. Eu tenho certeza que 99% de vocês que forem fazer vai falar Cacau, que delícia. Minha família amou e eu vou fazer sempre. Faz e me conta. Tá bom? Um beijo e um restinho de domingo maravilhoso pra todos nós que merecemos. Fui. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.